Conta do DMAI sem corre? Agora tem o Pix do DMAI. Você paga sua conta do jeito mais simples e prático, dá baixa na hora e evita demoras e cortes. O Pix do DMAI já está nas segundas vias que você acessa pelo portal ou zap da prefeitura. Ah, e em breve nas próximas contas na sua casa. Pix do DMAI. Piscou? Paguei. Tem agilidade? Tem DMAI. Tchau, tchau.